Música Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre o diagnóstico genético pré-implantação? Bem, esse processo ocorre normalmente de 3 a 5 dias após a fertilização in vitro do ovócito ou como é conhecido popularmente o óvulo. Durante esse processo são retirados 1 a 2 blastômeros, que são as células que estão se desenvolvendo durante a fase de pré-implantação, que é a fase chamada de clivagem. Você retira 1 a 2 blastômeros de um embrião que vai ter entre 6 a 8 células, portanto ainda não chegou nem na fase de mórula. Você vai retirar essas células e analisar a ocorrência de anomalias genéticas, como síndromes e mutações. Bem, essas análises vão ser feitas antes da transferência do embrião para o interior do útero e vão proporcionar a identificação de anomalias genéticas e obviamente também se for interesse do sexo gamético, através da presença daquele cromossomo X inativado no interior do espermatozoide, no interior do blastômero. Bem, para você analisar a presença de anomalias genéticas, pode-se fazer PCR, aquela reação de cadeia de polimerase, ou fazer o que a gente chama de FISH, que é uma hibridização in situ com uso de fluorescência, para você indicar a presença do gene defeituoso. Bem, ainda é possível durante essa época analisar o corpo polar ou polócito, que é aquela célula de descarte de material genético. Ele vai ser obviamente testado para ocorrência de doenças apenas maternas, já que ele é originado a partir da meiose feminina. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto